Gabi Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer o frágil Precisa sem perceber Só você Só você que me ilumina Que eu fiquei mais grande Com menos essa rotina Que te amar toda manhã Nos momentos mais que seis Você é o meu portão Nosso amor não tem segredo Sabe tudo que atrói E joga fora do vento Mais saudade Vem ver se joga A minha solidão Por ela Ela vai ver o meu Às vezes Não tem segredo Não tem segredo Por ele Não tem segredo Não tem segredo Não tem segredo E eu vou ouvir Não tem segredo E eu prefiro Como é doce essa rotina Te amada da manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu campan Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga a porta nos dedos Faz saudade, limita a erva Limita a erva, paz, bem Faz saudade, limita a erva Da minha solidão, da moeda A papel do meu peito Obrigada Aplausos Aplausos Aplausos